Olá, fãs de tecnologia! No vídeo de hoje vamos te contar tudo sobre o drone Falcon 4K da Multilaser, um modelo semi-profissional com design moderno, boa bateria e que faz gravações em 4K. Vem com a gente! O Falcon 4K é um drone leve, compacto e cheio de estilo. Sua pintura em chumbo com detalhes em amarelo dão um ar bem sóbrio ao produto, principalmente ao somarmos o acabamento inteiramente fosco. As quatro hélices são fáceis de abrir e fechar, e com todas fechadas, o drone fica pouco maior que um mousepad pequeno. Ele e o controle remoto ocuparão pouquíssimo espaço na sua mochila e mal vão influenciar no peso, pois o drone pesa por volta de 250 gramas e o controle remoto 50 gramas. As hélices da frente são curvas e emitem uma luz vermelha durante o voo, enquanto as traseiras são retas e emitem luz verde. Isso te ajuda a saber qual é o lado da frente do drone e nunca se confundir. Na parte frontal, ainda há duas luzes brancas que se acendem durante a decolagem, além da câmera que pode ser posicionada em três ângulos, completamente para baixo, completamente para frente e na diagonal para baixo. Controlar o drone da Multilaser é uma experiência super agradável. Se você é um piloto de primeira viagem, basta seguir as instruções no manual e rapidamente você irá tirar o drone do chão. E aqui vai um aviso importante, drone não combina com o lugar fechado. Ele depende totalmente dos sinais de GPS para conseguir voar. Se você tentar usá-lo dentro de casa, ele simplesmente não vai te deixar decolar. Bem seguro, né? O controle remoto pode parecer complexo, mas se você já tem uma noção ou até mesmo é gamer, entender como ele funciona é bem intuitivo. O stick da esquerda controla o drone verticalmente ao movê-lo para frente e para trás e gira em seu próprio eixo ao movê-lo para direita ou esquerda, mudando a frente do drone. O da direita controla horizontamente para frente e para trás, direita e esquerda, sendo mais simples de se acostumar. A integração do Falcon 4K com o smartphone é um dos pontos mais fortes e agradáveis do produto. A visualização da câmera pela tela do seu celular quase não tem atraso e é muito convidativo experimentar controlar o drone olhando através da visão que ele está mostrando. Além disso, o aplicativo Drone Falcon, disponível para iOS e Android, é muito simples e intuitivo. Ele torna tão prático usar o drone que fica difícil imaginar por que sair para voar sem o seu smartphone junto. A Multilaser caprichou as funções inteligentes do drone, aumentando a versatilidade do que você pode fazer com ele. Com a função Trajeto, você poderá desenhar um circuito dentro do app no seu smartphone para o drone percorrer. Já a função Circular faz com que ele sobrevoe uma área em círculo. Funciona muito bem para filmar em 360 graus, por exemplo. Com o Auto Retorno, basta clicar um botão no aplicativo para que ele retorne imediatamente ao ponto de decolagem, sem que você precise fazer um pouso manual. Essa função é naturalmente acionada quando a bateria está prestes a acabar. E se você tiver óculos de realidade aumentada, poderá experimentar sincronizá-lo com o drone e ter uma visão em primeira pessoa do que ele está vendo. Por fim, uma função focada em segurança é o limitador de distância do drone. Ele alcança 550 metros de distância e 120 metros de altura. Mas se você não se sente confortável em levá-lo tão longe, é possível definir os limites máximos. Ao tentar passá-los, o drone simplesmente não irá te obedecer. Você pode tirar fotos e gravar vídeos em até 4K com a câmera do Falcon. No aplicativo para smartphone, é fácil e prático comandar disparos de fotos e gravações, além de trocar entre os modos de foto e vídeo. A câmera conta com um estabilizador que ajuda a ter imagens menos tremidas. Ele funciona muito bem em momentos de movimentação constante, mas nos momentos de mudança de movimento, começando a gravar com o drone parado e depois ir para frente, o tranco do início da movimentação é muito claro. Não chega a borrar a imagem, mas é longe de ser sutil. A câmera oferece uma boa qualidade, principalmente ao levarmos em conta a faixa de preço do produto. Mas se o seu intuito de voar com esse drone seja especificamente fazer vídeos, recomendamos aproveitar um momento com bastante claridade. A Multilaser promete 20 minutos de autonomia de bateria e podemos afirmar que esse é um valor bem perto da realidade. Isso pois a quantidade de vento no céu interfere no uso da bateria, forçando o drone a gastá-la mais rapidamente para conseguir se manter no lugar. Em nossos testes, o vento forte chegou a arrastar lentamente o drone no ar. Mesmo nesse cenário, obtivemos 17 minutos de voo, um tempo bom e que ainda é melhor ao se lembrar que estamos falando de um modelo semi-profissional com um ótimo custo-benefício. Apesar disso, é importante lembrar que o quanto mais longe você for com o drone, maior será o consumo da bateria para manter a conexão entre ele e o controle. Tanto o controle remoto quanto a bateria possuem entrada do tipo USB-C. O cabo os acompanha na caixa, sendo muito fácil carregá-los. Além disso, a bateria é uma peça separada que deve ser inserida no drone. Ao encaixá-la, ela travará sozinha. A vantagem é poder carregá-la separadamente. Fica claro que a câmera possui espaço para melhorias em um modelo futuro, mas nos outros aspectos, o Falcon 4K é uma grata surpresa da Multilaser, principalmente por ser um modelo muito superior aos concorrentes na mesma faixa de preço. E além disso, ele ainda é intuitivo e amigável aos aspirantes da piloto. Por isso, se você busca um drone com um ótimo custo-benefício, funções modernas e bem feitas, o Falcon 4K é a pedida certa para você. E aí, o que achou do novo drone da Multilaser? O post com o review completo sobre ele está no site do Xiaomi Tech. O link está aqui na descrição. Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho para não perder o próximo vídeo. Se tiver tempo, confira a nossa review do Atrio UrbanX, um patinete elétrico para melhorar mobilidade urbana. O link também está aqui na descrição. Para mais notícias do mundo da tecnologia, acesse showmetech.com.br. Até a próxima!